Pai Maria Pai Maria Mãe abençoada Virgem Imaculada Ei, santa semente do amor Maria Mãe de Deus És cheia de graça Santo é o fruto Do teu ventre Jesus Ave Maria Ave Maria Maria E concedeu amor Em Cristo nosso Senhor Padre Feliz O Senhor O Senhor Todo é o Senhor Tão sim amor Pois é tão Somos com a nossa paixão Pelo amor Do teu perdão Isso, olá Vamos embora Todos nós Ainda te lembras, amor, como tudo começou E se esqueces de eu gravar Nosso primeiro beija-beija foi atrás da Inglaterra No bailarico de barra A lua estava a subir, a sua boca subiu E toda a aldeia tentava A querer nos ver acertar e para me empolajar Ainda não é o meu bem Toda a malta gripou, até o padre ajudou Aperta, aperta com ela A banda sempre a tocar, o povo volta a cantar Aperta, aperta com ela Nós apertámos depois, essa boainha que o foi Aperta, aperta com ela Mas que amor, pois então, começou a nossa paixão Nesse bairro de barão E toda a malta gritou, até o padre ajudou Aperta, aperta com ela A banda sempre a tocar, o povo volta a cantar Aperta, aperta com ela Nós apertámos depois, essa boainha que o foi Aperta, aperta com ela Mas que amor, pois então, começou a nossa paixão Nesse bairro de barão E toda a malta gritou, até o padre ajudou Aperta, aperta com ela A banda sempre a tocar, o povo volta a cantar Aperta, aperta com ela Nós despertámos depois, essa boainha que o foi Aperta, aperta com ela Mas que amor, pois então, começou a nossa paixão Nesse bairro de barão Por acaso, até parece um bairro de barão hoje Não chove, está mesmo bem Ainda não lembra-se a flor, como tudo começou Esqueceste e eu me lembro A sua primeira beija-beija foi atrás da igreja Do velho e do dedão A lua estava a subir, a sua boca a subir E toda a aldeia também A creme já era sentado e para me encorajar Ainda não lembra-se o meu bem Toda a malta gritou, até o padre ajudou Aperta, aperta com ela A banda sempre a tocar, o povo todo a cantar Aperta, aperta com ela Nós despertámos depois, essa boia que o foi Aperta, aperta com ela Mas que amor, pois então, começou a nossa paixão Nesse bairro de barão Aperta, aperta com a ciência Aperta com a ciência Na igreja da igreja, nós fazemos o turno e vamos subir. Desculpe-me! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Com essa boca quero dar-te um beijo, teus hábios desejos com os meus molhá. Boca mais bonita que a tua não tem, só beijando-te, quero-te a beijá. Com essa linda que não é pecado, um beijo sem dado como eu sei dar. Fala-te, chavano, que eu dou-te um beijinho, um tanto ou carinho que vais querer dizer. Fui com amigos para ir dançar, não sou dos sentidos, mas fiquei a pé. Aparo-me, se eu fiquei a olhar, preso às tuas bandas, ao teu ramachete. Falti-te para a vista bem à tua frente, a outra agenda nunca mais pensei. O teu olhar nasceu o sorriso, porque o juízo puxei-te para mim. Vou adorar-te qualquer coisa louca e a outra outra boca que o disseste assim. Falti-te, chavano, que eu dou-te um beijo, teus hábios desejos com os meus molhá. Falti-te, chavano, que eu dou-te um beijo. Falti-te, chavano, que eu sou o site. Falti-te. Falti-te. Obrigado. 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 Obrigado.